O prazo de inscrições para o segundo prêmio Cultura Hip Hop foi prorrogado até o dia 19 de outubro. O prêmio vai selecionar 170 iniciativas que sejam inéditas e voltadas para a divulgação, valorização e estímulo da cultura hip hop. Podem ser inscritos, por exemplo, projetos de shows, discos, vídeos, sites e revistas. Vão ser 20 prêmios de R$ 20 mil para instituições privadas sem fins lucrativos e 150 prêmios de R$ 14.300 para pessoas físicas ou coletivos. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 21 2215 5278. De Brasília, Ricardo Carandina.